Olá, bom dia! Bem, eu tenho aqui a honra de entrevistar o professor Oswaldo Queiras, uma das pessoas mais importantes aqui na nossa escola e particularmente na minha vida, tem uma importância muito grande. Uma pessoa que me acolheu quando eu cheguei na escola e foi me dando orientações. Então, se eu estou aqui, acho que muito devo a ele. Então, Oswaldo, obrigado por tudo. Oswaldo, o objetivo dessa entrevista, a gente está fazendo três conjuntos de entrevistas. Uma mais focada no ensino, outra focada na pesquisa, que é o caso que a gente vai aqui trabalhar, e uma outra focada na extensão. A intenção é de passar por esses três aspectos que o docente atua e pegar pessoas que possam dar alguma contribuição. E o público a quem a gente quer direcionar essas entrevistas são os jovens professores que estão iniciando a carreira, que podem, a partir de assistir essa entrevista, poder direcionar o prosseguimento de carreira que ele vai ter. Ou aquele colega que está aí, em função da pandemia e do afastamento social, está fazendo uma reflexão na sua vida e, quem sabe, assistindo aqui a sua entrevista, ele possa conduzir a sua vida para fazer uma reestruturação. Vamos iniciar aí a nossa entrevista começando falando um pouquinho sobre o Oswaldo por ele. Se você pudesse fazer um pouco a sua trajetória, Oswaldo. Isso. E quando, para você, você se perceber um pesquisador? Você diz assim, ah, eu tenho agora domínio, conhecimento de determinados aspectos que podem me conduzir a realizar pesquisas, como você vem realizando, você é um pesquisador do CNPq. Enfim, se você pudesse contar um pouquinho essa sua história, seria muito bom para a gente. Primeiramente, eu tive minha carreira profissional vinculada à empresa privada. Eu trabalhei na Mills Equipamentos, a Senal de Marinha, Shell Brasil e outras companhias. E, principalmente, na multinacional, onde nós éramos levados a reproduzir modelos, desenhos que vinham da Inglaterra ou da Holanda. Você não tinha que criar nada. Tudo já vinha padronizado e você era aqui apenas uma montagem de pecinhas Lego para poder desenvolver, montar uma base, montar uma tancagem, montar um oleoduto, um gasoduto, etc. Então, isso chegou a um estado de falta de motivação para continuar essa trajetória. Então, eu busquei fazer o concurso para a Universidade Federal Fluminense como professor. Inicialmente, da área de segurança do trabalho. E, depois, pela minha trajetória profissional, como eu trabalhei também na Focal Point de qualidade total na Shell, Focal Point também de segurança do trabalho. Então, nós fomos criando outras áreas dentro da minha atuação, dentro da UF, que era uma tendência que já vinha tendo na minha vida profissional. segurança, qualidade, gestão, gestão estratégica e por aí vai. E eu passei por uma fase muito forte também na empresa que eu trabalhava, na Shell, de focada no meio ambiente. Focada no meio ambiente. Então, a importância do trabalho, qualidade total e meio ambiente veio, assim, de uma maneira muito robusta, com exemplos, né? Com exemplos dentro de mim, da minha vivência, da minha experiência. O que eu senti falta no início, né? Eu acho que já vou respondendo alguma coisa mais aí na frente. é exatamente a base para a pesquisa. Quer dizer, na minha época, pelo menos, eu não sei nas suas, nós não éramos estimulados a pesquisar, né? Era uma grande escola, né? E nós éramos, agora, quer dizer, em contraponto ao que é hoje, né? Onde os alunos são incentivados a escrever artigo, participar de congresso, participar de pesquisa científica. Nós recebemos uma herança de um passado que era uma reprodução do conhecimento. Então, foi difícil para mim sair de uma cultura empresarial que era de repetição, de montagem de blocos levo, sair de um passado que não tinha nenhuma tradição de produção científica, a escola de engenharia da UF não tinha essa tradição, e começar a aprumar, apontar o barco da minha vida acadêmica para a pesquisa. Então, eu realmente comecei a pesquisar, eu estive vendo ontem o gráfico de evolução do meu H, famoso H. O H começou a crescer em 2002, 2003, mais ou menos, e eu terminei o doutorado em 94. Quer dizer, foram oito anos de gestão para poder ganhar em fôlego e ganhar o jeitão de ser pesquisador, né? Ser pesquisador não é sentar sozinho numa sala e escrever. Ser pesquisador é saber conversar, dialogar, montar rede de pesquisa. E sem cooperação, ao contrário de que muitos afirmam que não valorizam a produção científica por cooperação, eu sou totalmente a favor e isso que dá a ênfase na construção do conhecimento coletivo, não é você sentando sozinho num gabinete, mas sim compartilhando com grupos de pesquisa, com outros pesquisadores, construindo projetos e produtos e desenhos compartilhados coletivamente, né? Então, é isso aí. É isso que eu posso me lembrar. Legal, Oswaldo. Que bom. Agora, assim, dado essa transformação que realmente a sua geração e a minha, nós éramos formados para ser técnicos, basicamente, né? Essa era a ênfase que era dada, né? E aí a gente foi largado no mundo para ser técnico e continuar sendo técnico, né? A gente meio que em algum momento aí dos anos 90 muda um pouco de figura e foi um aprendizado muito novo, né? Uma realidade muito nova. Agora, assim, olhando para essa experiência que você acumulou aí desde o início dos anos 90, quando você veio para a UF, você fez o doutorado, concluiu o doutorado, né? E começou o trabalho de orientação em pós-graduação, enfim, toda a trajetória que te trouxe até aqui. Se você pudesse contar um pouco dessa experiência e se pudesse até fazer um paralelo aí entre esse momento do doutorado ao H ter uma ênfase forte, né? O que você fez para sair da, entre aspas, de uma dada inércia e começar a desenvolver pesquisa e depois pesquisa com qualidade e essa pesquisa com qualidade começar a ser referenciada, né? Que é o que o índice H estabelece. A depois, a partir dos anos 2000, a gente começa com o mestrado profissional. Lá para a década de 2010, a gente está com o mestrado, com o doutorado. Então, foi aí uma linha do tempo, né? Acho que se você pudesse comentar um pouco sobre isso, o pesquisador Oswaldo, entre doutorado e o índice H está com um valor bom. A construção de redes a partir do mestrado profissional, né? Que você foi o grande idealizador. E depois, agora, né? Nesse momento em que nós estamos, né? Com o nosso doutorado consolidado e já dando saltos aí de internacionalização. Como hoje você se encontra nessa condição já de um pesquisador sênior, né? De uma pessoa que já obteve muito sucesso e continuará, com certeza, obtendo ainda muito. Se você falasse um pouco e fazeasse, né? Colocasse essas fases até, porque pode ser a realidade de muita gente que vai começar a carreira, né? Ter aquele momento de subir a rampa, o momento de procurar estabilizar lá no Planalto e depois ir subir mais um pouco. É uma tarefa complicada essa de escrever, mas nós tivemos, né, José Rodrigues, alunos nossos, que foram alunos de graduação, alunos de especialização, alunos de mestrado e agora de doutorado, né? Então, é uma gratificação. E alguns viraram colegas, né? Alguns viraram colegas, né? Viraram colegas, né? Hoje são professores com a gente, né? Até filhado de casamento e tal. Então, essa corrente que se faz, né? Por exemplo, eu me lembro que o doutorado já era conceito 4 e nós poderíamos já ter solicitado o projeto de doutorado e nós não fizemos. E uma ex-aluna do nosso de mestrado entrou na minha sala muito chateada, né? Janice Dias, que era na época gerente de responsabilidade social da Petrobras. Ela, você tá pensando o quê? Cadê o nosso doutorado, né? Botou a mão na cintura e falou, cadê o nosso doutorado, né? Cadê o nosso doutorado? Aí eu reuni o pessoal e falei, gente, o povo clama, né? O povo clama e traz aí atrás de si. Porque, assim, olhando de novo o que nós fizemos, você foi meu companheiro nessa tarefa também, se a gente olhasse pra trás, se fosse repetir a mesma coisa hoje, não sei se a gente teria... A gente foi muito ousado, né, Oswaldo? Fomos muito ousados, né? E a gente partiu... Eu me lembro bem que o mestrado profissional, nós convidamos umas figuras notáveis da ciência pra fazer avaliação e eles nos desmotivaram e eu engavetei o projeto do mestrado profissional até que um dia, nos reunindo, eu, Zé, Gilson, Pérez, e nós tomamos a decisão de continuar com o projeto e fomos à frente, porque, se não, não adianta a gente disputar o não, né? Tem que prestar atenção nos sims também, né? Claro, claro. A gente ouve na vida muito não. Se a gente for prestar atenção só no não, a gente não faz nada. Com certeza, com certeza. Então, a trajetória nossa de pós-graduação, de pesquisa, é muito acreditar no sim. Acreditar na própria capacidade de entrelaçamento das nossas habilidades, né? Complementar as nossas habilidades e tocar o barco pra frente. E é isso. E essa realidade de realizar pesquisa, como é que vem um objetivo, assim? Ah, eu vou pesquisar, eu vou desenvolver tal pesquisa. Como é que a pesquisa se desenvolve e depois como é que ela se transforma num artigo, num texto, né? Você tem sido uma pessoa que sempre estimula a gente a não só publicar, como também, como você publica também relativamente muito bem, você também é um alvo que todo mundo procura mirar pra tentar seguir. Agora, como é que esse processo acontece? Isso acontece por uma preocupação sua, acontece por uma conversa com alguma entidade, alguma empresa que você está se relacionando, você é uma pessoa que usa muito das redes, como você já bem falou, ou também, às vezes, vem de um estímulo de um estudante que vem com uma ideia, vem com um problema, e você transforma aquele problema aparentemente mundano, podendo assim dizer, entre aspas, num problema de pesquisa, e dali constrói uma pesquisa. Como é que esse processo acontece, Oswaldo? O meu processo acontece de uma maneira muito baseada na realidade. Eu, por exemplo, atualmente, a minha ênfase, eu já reuni todos os meus alunos de doutorado, mestrado, nós temos que focar no Covid, pós-Covid. Nós temos que pensar na... Eu até estou revendo muitas conclusões de dissertação de mestrado, tese de doutorado, para a gente poder, pelo menos na conclusão, já apontar sugestões de pesquisa para o período pós-Covid. Então, eu me inspiro muito na realidade, na demanda da sociedade, na demanda das organizações. Então, isso é o que me estimula e dá uma certa capacidade de visão, de insights. O insight é baseado no acúmulo de observações, de experiências. Então, eu tenho alguns insights que são baseados puramente na necessidade da sociedade. Então, eu aconselharia que os pesquisadores se baseassem muito na realidade brasileira, buscando soluções para a resolução dos problemas sociais. No outro dia, eu participando de uma banca de pesquisa operacional, a banca era de doutorado, não sei, doutorado, mestrado, era mestrado. O aluno mestrando propunha uma solução de aplicação de pesquisa operacional para a otimização da organização das filas e da organização interna do posto de saúde. Aquilo foi saudado como algo excepcional. Eu fiquei boquiaberto, porque para mim não deveria ser tão excepcional assim. deveria ser algo corriqueiro. Se tem a pesquisa operacional, se tem tantas outras ferramentas que são para ser aplicadas, o DELF e outros recursos que nós temos. Então, eu vejo assim, eu vejo que a pesquisa no nosso país ainda está no nível que nós precisamos resolver problemas. eu acho que talvez em outros patamares nós possamos ter núcleos onde se olha o futuro além do conhecimento atual. Mas hoje, hoje a nossa demanda ainda no Brasil é se resolver problemas. Resolver problemas que a sociedade está necessitando que sejam resolvidos. Oswaldo, dentro dessa lógica, são duas perguntas que eu vou fazer. Eu vou fazer a primeira. Eu sei que você é uma pessoa que já durante muitos anos, até pela sua experiência profissional anterior à sua entrada na UF, você sempre foi uma pessoa que teve muitos relacionamentos internacionais e eu acompanho você aí desde o 94 para cá. Percebo você sempre muito ansioso e muito desejoso de montar redes internacionais. Fizemos inúmeras viagens internacionais, muitas delas resultaram em coisas boas, outras ficaram com tudo na vida. Às vezes você aposta em uma coisa, não dá certo, mas teve outras que foram muito proveitosas. aquela experiência lá no Guiamburgo, onde até hoje existe um grupo que você se relaciona e relaciona muito forte. Enfim, tem uma série de coisas. Você aconselha, dado toda essa sua experiência, todos esses anos de desenvolvimento de pesquisa aplicada, como você bem aí colocou, esse relacionamento internacional, você teve um postdoc na Europa, então você teve um momento em que você... você ficou um pouco afastado do seu dia a dia aqui, esteve lá. Você aconselha isso como uma possibilidade de desenvolvimento de carreira? É evidente que cada um tem as suas vidas, tem os seus momentos, as suas histórias, mas se a pessoa pudesse guardar isso como algo a ser feito na sua carreira profissional, de ter uma experiência internacional, de viver a realidade de um outro país e de uma outra cultura? Você acredita que isso é importante? É, sem dúvida, até para a autoestima, para alargar também, você aprender como as pessoas pensam, como o pesquisador europeu pensa, como o pesquisador americano pensa. É um pensamento diferenciado que você tem que aprender para poder... você vai competir pelo menos no mesmo veículo de comunicação, de publicação de artigos, que é um periódico internacional, e você tem que falar essa linguagem internacional, que é a língua da ciência. E, para isso, você tem que estar integrado com esse ambiente no exterior. Então, eu acho de fundamental a importância a ida ao estágio, a ida a um congresso, principalmente o pós-doutorado, que eu acho que é muito importante para você se inserir dentro do ambiente de vida do pesquisador no exterior, internacional, e você passa para a vida toda. Sabe muito bem o nosso amigo lá de Portugal, o Gora Potinic, foi meu orientador. que foi o condutor do pós-doc, e ele até hoje é amigo nosso. Antes de tudo, é amigo, e essa amizade transborda no apoio à pesquisa, na troca de opiniões, na participação dele aqui com a gente em congressos, nossa, doutorado. Então, eu acho de fundamental e importante. Oswaldo, e olhando assim esse tempo todo seu, você já faz mais de uma década, você é um pesquisador do CNPq, uma pessoa que já foi presidente de uma entidade profissional, o ABEPRO, você participou, eu não sei se ainda participa, mas participou durante muitos anos do comitê de avaliação da Engenharia 3, enfim, você é uma pessoa que tem uma influência e uma relevância muito grande aí na comunidade científica, mais notadamente dentro do campo da engenharia, mas é uma pessoa que tem uma lógica sempre muito multidisciplinar, interdisciplinar. se você pudesse dizer para um jovem que está iniciando a carreira, que está recém saído do doutorado, ainda com uma energia acumulada forte, entrou na universidade, existe um passo a passo de sucesso? Existe algo que você olhando com tudo que deu certo na sua vida e alguma das coisas que por algum motivo deram errado, se você pudesse dizer olha, faz isso, 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 que você tem grandes chances de ter sucesso. Eu acho que, primeiramente, o que deu errado, o que nos dificultou muito foi o domínio da língua inglesa. O pesquisador, atualmente, tem que ter o domínio da língua inglesa de fundamental importância. O segundo é não se fechar no próprio gabinete, não se fechar no próprio gabinete porque esse fechamento, esse enclausuramento só dificulta o arejamento, a troca de experiências, a renovação dos temas para que você possa estar sempre atualizado. E está solícito, eu acho que eu acho que nós somos, na verdade, facilitadores do acesso do aluno ao conhecimento. Nós não somos, eu tenho até um medo, eu evito de falar a palavra professor, aula, eu falo outra coisa, eu falo facilitador, porque, na verdade, a nossa função não é dizer, ensinar para ninguém, porque determinados pesquisadores já afirmaram até que o conhecimento está todo já dentro de nós, nós precisamos só de alguém que nos conduza a encontrar esse conhecimento dentro de nós, dentro de uma visão mais holística, mais sistêmica. Exatamente. Então, o que nós temos é condutores do aluno, do pesquisador, a esse conhecimento que já está latente dentro dele, ele descobre que sabe, de repente, ele descobre que aquilo que ele estava estudando era uma coisa que era tão fácil para ele, depois que ele estuda, que ele se organiza na lógica daquele conhecimento. então é isso, eu acho que é inglês, é rede de relacionamento e não se não se colocar na posição de PHDus, né? Nós não somos nada, nós somos um vir a ser, nós somos alguém que estamos aprendendo para sermos alguma coisa, né? Por mais que sejamos, a gente está sempre aprendendo. Com certeza. Então, tenha consciência. com certeza. Oswaldo, obrigado. Agora, assim, o outro aspecto que eu queria também aproveitar dessa entrevista e aproveitar esse momento tão importante e tão relevante para eles, para mim, você ser uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e um carinho especial de um, como um irmão mais velho, se você assim me permite, mas esse é o carinho que eu tenho por você. A gente está vivendo um momento difícil, né, Oswaldo? Você é um, uma pessoa que tem uma visão humanística muito boa, uma pessoa muito espiritualizada e estamos vivendo um momento em que todo mundo está um pouco refletindo as suas vidas, né? quem imaginava de estar 70 dias distante, né, confinado em casa, as notícias que a gente escuta só são notícias horrorosas e situações bastante complicadas. Há uma grande discussão na academia do tal novo normal, o que vai ser esse novo normal. O que eu queria te perguntar era o seguinte, se daqui a um mês, dois, né, ou até mais, a gente estiver em condições de voltar a uma dada normalidade, a uma dada vida e que a gente possa até voltar a se relacionar com mais, relacionar do ponto, que eu digo, do ponto de vista físico, né, de ter contatos físicos, você acredita que esse futuro próximo, ele vai ser semelhante ao que era em fevereiro de 2020? ou nós vamos encontrar um novo mundo e o que mundo é esse e como estar preparado para ele? Se você pudesse nos ajudar a fazer uma decifrada disso e até para que quem vai nos assistir poder também, né, entrar nessa reflexão e poder se reavaliar suas condutas, sua postura, seu modo de ver o mundo, né, seus valores, que acho que quando a gente fica assim muito recluso, a gente começa a pensar em todas essas questões, né, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu vejo o seguinte, uma vez eu vi um professor de história, ele falou o seguinte, o que é importante não é o que ocorre em 18 meses, quer dizer, a pandemia pode durar 18 meses, 6 meses, 8 meses, mas isso na história é muito pouco, agora você vê tendências, tendências na sociedade e preocupação com desequilíbrio, distribuição de renda desigual, há uma preocupação, há muitos teóricos, muitos estudiosos e têm investido nessa área da busca da equidade, da distribuição, da riqueza social, a preocupação com o meio ambiente e a preocupação também com a parte econômica, mas não com a parte econômica da acumulação, mas sim da distribuição. o que eu vejo que é uma, o que nós vamos ver agora é um aprofundamento dessa tendência, que eu espero, né, e que eu acho na minha, depois de ler alguns livros de histórias, alguns, principalmente o pessoal da história, que eu gosto muito de fazer leitura de histórias, de livros de história, né, e eles afirmam isso, que as grandes tendências, então a grande tendência é isso que nós temos vivido, né, é você ter mais ética para não tirar dinheiro do que comprar o respirador, né, é você ter mais, ter um comércio justo para que você tenha, não tenha mortes, o número, uma taxa de morte por centenas de milhares de habitantes elevada no Brasil e baixa em outro país do norte da Europa, então, essa diferença, né, eu acho que é o grande motor, o grande motor que vai movimentar o nosso próprio, o nosso próximo pós, pós, como é que é? Pós Covid, Covid, Oswaldo, a gente, encerrando, né, aqui a nossa entrevista, né, você pudesse, a partir de toda essa trajetória que você teve, né, e tão exitoso, né, de uma capacidade criativa, inventiva, muito grande, acho que uma característica que eu te admiro muito é a capacidade de você agregar pessoas em torno de causas, né, isso é impressionante, e pessoas às vezes que não, não, em tese, até não se relacionariam, porque às vezes tem perspectivas de mundo diferente, modos de ver o mundo diferente, mas a causa que você às vezes criou, e eu fui testemunha disso nesses anos todos, você conseguiu agregar as pessoas e transformar pessoas que aparentemente podiam não ser amigas em amigas, e a gente poder conviver, né, de maneira respeitosa, né, cada um tendo, olhando o seu meio copo, né, alguns meio vazio, outros meio cheio, né, mas cada um entendendo que o importante era trabalhar juntos, né, em prol de uma causa comum, e foi isso que trouxe a gente, de uma, não sei se você lembra de uma sala cheia de pedras, né, você lembra dessa sala? Exatamente. De uma sala cheia de pedras da escola de engenharia ao que nós somos hoje, né, se a gente contar a quantidade de vidas que a gente já modificou, que a gente já transformou, eu acho que valeu a pena, né, todo esse esforço, toda essa luta, e todas essas, às vezes até agruras, nós passamos por muitas agruras, né, para conseguir chegar aonde nós chegamos. Se você pudesse deixar um conselho ou uma mensagem, aí você escolhe qual das duas, ou as duas, se você assim, assim, assim quiser, para esse público, para quem a gente está direcionando essas entrevistas, para esse jovem professor, que está entrando e começando a carreira, ou para esse professor de meio de percurso, que, em função do afastamento social, está fazendo essa reflexão na vida dele. Então, que mensagem você deixaria, ou que conselho você deixaria para essas muitas pessoas que vão ser, vão assistir a nossa entrevista e vão poder pensar e refletir? O que une as pessoas não é o dinheiro que vai ganhar, não é o status que vai ter, o que une as pessoas, isso empregado de uma empresa, ou então qualquer participante de um grupo de pesquisa, é o propósito. Quer dizer, o propósito nobre. Qual é o nosso propósito nobre? Educar pessoas, fazerem pessoas crescerem. Então, nós trabalhamos desde o início do LaTeX com essa perspectiva. de oferecermos formas de alavancagem da carreira das pessoas. Eu me lembro bem que você várias vezes, todos nós, mas cada um de nós com a sua oportunidade, você pegou, no caso, a Marlene, que passou a ser sua fã-clube número um. E a Marlene... Minha grande companheira. Minha grande companheira. Exatamente. Então, essa forma de nós acompanharmos e darmos oportunidade para essas pessoas crescerem e se robustecerem. Eu me lembro que a Marlene, assim que ela terminou a dissertação de mestrado dela, ela transformou a dissertação de mestrado num livro, um dos primeiros livros que você produziu junto com ela. Então, eu acho que qualquer grupo, qualquer programa, qualquer projeto, qualquer universidade, qualquer empresa, o que mobiliza é o propósito. Mas o propósito nobre, que vai agregar valor à vida das pessoas. Oswaldo, amigo, muito obrigado. Eu agradeço muito. Primeiro de te ver, é sempre bom, é sempre reconfortante para mim ver você e te dizer que eu te agradeço muito pelas oportunidades que você me deu, por toda a capacidade que você teve de me acolher, até de entender, às vezes, os rompantes que eu estou tentando melhorar na vida, tentando me acalmar. Mas acho que foi muito bom, acho que foi uma dádiva de ter conhecido você, de ter vivido com você e ter aprendido com você e ter certeza que eu ainda vou aprender muito e que vou viver muito contigo e a gente realizar muitas coisas. eu te agradeço, você é um exemplo, um exemplo de vida, um exemplo que precisa ser referenciado na nossa escola, na nossa universidade e no nosso país. De uma pessoa que é abnegada, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que está sempre disposta a dar a mão, é muito bom, muito bom mesmo. Eu fico até um pouco emocionado porque você é uma pessoa que é muito cara para mim, muito cara. Obrigado. Obrigado. da boa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri